E aí galera, aqui é o David. Quer aparecer no próximo vídeo aqui do canal? Então comenta isso aqui embaixo, ó. Eu quero um salve. Assim como as pessoas que já estão no final desse vídeo, você também pode estar lá, ó. Aproveita e corre lá pra ver se seu nome já apareceu lá no final desse vídeo. Beleza? Não esquece de se inscrever, me segue no Instagram, arroba David Damasceno, no primeiro link aqui na descrição, e bora assistir aqui comigo. Por um acaso, você já ouviu falar de Ryujin? Bom, essa criatura mais conhecida como Guardiã dos Mares, segundo a mitologia japonesa, se tornou assunto após uma suposta foto aí da sua aparição viralizar. Pois é, e no vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este e outros assuntos. Conheça agora, eles gravaram o monstro mais assustador nas profundezas do oceano. A Água Viva Gigante Em 2018, uma família estava caminhando aí por uma praia no norte de Auckland, lá na Nova Zelândia, quando encontrou uma criatura bem estranha, tá? A parte externa de seu corpo era branca, enquanto o interior era bem avermelhado, possuindo meio que bolhas meio moles. Segundo especialistas, trata-se de uma Água Viva Juba de Leão, também conhecida como Água Viva Cabeluda. Bom, o animal é mais reconhecível, é claro, quando está debaixo d'água, deixando claro que por baixo do seu topo de cogumelo, há vários fios que formam os seus tentáculos. A espécie é a maior conhecida de Água Viva, e pode ser encontrada em todo o planeta, do Ártico à Austrália e também na Nova Zelândia. Elas normalmente têm cerca de 50 centímetros de largura, mas há registros de animais que atingiram quase 2 metros de altura. Não, de comprimento, na verdade, né? Perdão. Diana McPherson, bióloga marinha no Instituto Nacional de Pesquisas Atmosféricas e Aquáticas da Nova Zelândia, afirmou que a Água Viva Juba de Leão é bem comum naquela região, mas não no período final do inverno do Hemisfério Sul. Bom, para especialista, à medida que ocorrem as mudanças climáticas, o bicho pode começar a aparecer em diferentes épocas do ano com mais regularidade. A espécie gosta de se alimentar de Planktons e de outras águas-vivas. Enquanto flutuam pelo oceano, elas também agem como meio que um paraíso para pequenos peixes e camarões imunes às suas toxinas, pois essas criaturas, pessoal, se alimentam das sobras da juba de leão. A espécie também serve de alimento aí para outros bichos, tá? Como grandes peixes e tartarugas de couro. Caso você encontre uma Água Viva Juba de Leão por aí e pelas praias, não é recomendável tocá-la, tá? Visto que seus tentáculos podem causar dor. A lula gigante Ao ver uma lula gigante na areia da praia, na cidade de Britannia Bay, a Daly Gross, moradora daquela região, foi imediatamente tentar levá-la de volta para a água. Então, ela percebeu que a lula estava morta. Ela a encontrou enquanto caminhava aí durante a manhã de 7 de julho do ano passado, na praia de Golden Mile Beach. Ao Live Science, Gross disse que ficou surpresa ao vê-la. Honestamente, parecia um animal pré-histórico majestoso, disse a própria. O mais estranho disso tudo, pessoal, é que a lula estava absolutamente intacta. Tanto que, inicialmente, a Daly não pensou que ela estivesse aí morta. Não haviam marcas de mordida, ataques ou de alguma rede de óleo vazado. Por isso, pessoal, supõe-se que o mar agitado a carregou para fora da água, onde morreu asfixiada. Tivemos grandes ondas na noite anterior, e eu entendi que a onda levou a bela lula para a praia nas primeiras horas da manhã, disse Gross. Pois bem, quando ela publicou a foto lá no Facebook, conseguiu contatar um pesquisador de invertebrados do Museu Isico da África do Sul. Wayne Florence retirou junto com uma equipe a lula gigante da praia, e ela foi levada ao museu, onde ficará congelada, até que as equipes voltem a trabalhar após a pandemia. Só então eles poderão fazer análises mais aprofundadas, uma autópsia envolvendo anatomia e até mesmo análises de DNA, para se averiguar exatamente o que aconteceu com aquele animal. O jacaré gigante Bom, lá em 2019, não faz tanto tempo assim, enquanto pescava com seu pai, o menino Robson Cavalcante, nome brasileiro, né, é claro, de 8 anos, encontrou um fóssil de jacaré gigante enterrado às margens do rio Acre. Pois é, especialistas garantem que o fragmento encontrado é a mandíbula do animal, que possui cerca de 8 bilhões de anos. Milhões, tá, não bilhões. Um paleontólogo foi ao local para tentar fazer a remoção do fóssil. O carpinteiro chamado José Militão, o pai daquela criança, precisou usar uma enxada e uma picareta para fazer a escavação, do que pensou ser o então dinossauro. Ele disse, fiz com bastante cuidado para não o danificar. Coincidentemente, ele disse que sempre se interessou por animais pré-históricos e costumava aí meio que escavar locais próximos ao rio, na esperança de encontrar algum fóssil. Tem vontade de encontrar algum fóssil, né, eu sempre tive vontade, pessoal. Quando a notícia se espalhou, o arqueólogo Jonas Filho se dirigiu àquele local. Ele afirma que o fragmento encontrado é parte do crânio de um purussauro, réptil pré-histórico que viveu há mais de 8 milhões de anos dos rios e pântanos da floresta amazônica e tinha mais de 12 metros de comprimento. Era enorme, né? O tal do Ryujin Pois é, pessoal, no Japão os seres sobrenaturais mais populares são fantasmagóricos ou assustadores, tá? Já os dragões japoneses são menos conhecidos que as outras criaturas. Bom, os dragões japoneses geralmente são seres aquáticos que possuem a capacidade de se transformarem em outros seres, inclusive em humanos. Ryujin é um kami que vive no oceano e aparece em muitos mitos. Em uma lenda, Ryujin rouba inestimáveis joias de um príncipe. Ao descobrir que foi furtado, o príncipe começa em uma expedição para encontrá-lo. Durante a viagem, o príncipe conhece uma linda ama e eles se casam. A ama se torna a princesa Tamatori. A princesa experiente em procurar joias do mar descobre que tocando um instrumento para Ryujin dormir, era possível recuperar os itens roubados. Ao perceber que as joias foram retomadas, Ryujin persegue a princesa Tamatori. Em uma medida meio que desesperada, Tamatori corta os seus seios e coloca as joias dentro do seu corpo para fugir da ira de kami. O sangue deixa a água escura e permite a fuga. A princesa Tamatori consegue recuperar as joias de seu marido, mas morre por conta do seu ferimento. As especificidades da sua natureza física não são bem claras, mas pode-se supor que Ryujin, como outros dragões japoneses, não costumava voar. Tinha um corpo serpentino e três dedos com garras em cada pé. Esse ser mitológico voltou a ser mencionado pelas pessoas após vários boatos de que ele poderia ser avistado nas profundezas do mar. Inclusive uma imagem, como você pode ver, viralizou, onde podemos ver aí uma criatura misteriosa por trás de um submarino. E essa criatura, pessoal, ainda não foi revelada e ainda não conseguimos descobrir de verdade o que era realmente. Tem alguma notícia? Sabe de alguma coisa? Deixa aqui nos comentários ou entra comigo no meu direct lá no Instagram para poder falar comigo, tá? Barata Gigante No ano passado, ano nominado por uma pandemia global e por invasões de nuvens de gafanhotos, a notícia a seguir parece até meio que comum, tá? Cientistas da Indonésia encontraram um dos maiores crustáceos já vistos no fundo do mar, que descreveram aí como uma barata gigante. A nova criatura é pertencente ao gênero de Batimonos, que são isópodos gigantes, que são grandes criaturas com corpos achatados e duros da família dos Tatuzinhos do Jardim. E vivem em águas profundas, então ela não vai invadir a sua casa, não se preocupe. Elas também não são tão ameaçadoras quanto sua aparência sugere, tá? Essas criaturas vagam pelo mundo do oceano, procurando aí por pedaços de animais mortos para se alimentar. O Batimonos Haksasa, que significa gigante na língua indonésia, foi encontrado no rio estreito de Sunda, entre as ilhas da Indonésia de Java e Sumatra. Bem como no Oceano Índico, em profundades de 957,259 metros de profundidade, né? Abaixo do mar. Quando adultas, as criaturas medem em médias de 33 centímetros e são consideradas super gigantes, em seu tamanho, é claro. Outras espécies de Batimonos podem atingir cerca de 50 centímetros da cabeça a sua cauda. Então é isso, pessoal. Esses foram os salves das pessoas que comentaram no vídeo, né? Então não esquece, se você quer aparecer aqui nessa parte do vídeo, comenta, eu quero um salve. A probabilidade de você estar aqui é muito alta. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Olha só, espero que você tenha gostado, pois dá muito trabalho fazer esses vídeos pra vocês. Então, deixa o like pra fortalecer o crescimento do canal, se inscreve se ainda não é inscrito, compartilha com seu pai, com sua mãe, sua avó, com quem você achar interessante. Porque, afinal de contas, conhecimento é para todos, tá? Se inscreve no canal e até o próximo vídeo aqui do meu canal, o seu canal, o nosso canal, Universo Curioso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho